Yo, o que é pessoal? Teacher Polo aqui e hoje estamos reagindo a uma sugestão de carolina de polandia ela me enviou este vídeo e é andré rio e amira o nome da música é o meu babino caro que significa oh meu querido pai ou oh meu querido pai se você quiser você sabe não se esqueça pessoal se você não se inscreve ainda clique no botão azul, se inscreva, like este vídeo e vamos reagir a isso eu acho que é uma orquestra provavelmente se eu quero dizer bem vamos ver provavelmente um cantor eu não sei não vou achar o que é isso é a primeira vez que estou assistindo e wow isso é um grande público e todos estão se sentindo wow oh ok então é uma orquestra e amira cantando eu acho que eu conheço essa música mas eu nunca vi essa performance eu conheço esse eu quero continuar Oh, oh, oh. Little Girl, Big Voice. Oh, he's crying. Wow, it's emotional. How old is this child? How old is this child? É engraçado como todos estão tentando manter suas emoções. É um pequeno anjo. É engraçado como todos estão tentando manter suas emoções. É engraçado como todos estão tentando manter suas emoções. É engraçado como todos estão. É ameira. Ela é um soprano alemã. Oh! Ela é terceira. Ela foi 14 anos, eu acho. Ou 13. Eu não sei. Ela era tão jovem. Uau. Então, eu vi Amira antes. Eu acho que ontem eu postei um vídeo de Amira. E hoje, esse é o segundo vídeo que eu vejo dela. Eu nunca vi Oh Meu Babino Caro, cantado por ela e André Rio. Com a sua orchestra. Mas... Uau. Isso foi espetacular. É engraçado. Gente, eu já gostei. Deixe me saber nos comentários. Se você gostou, deixe me saber o que você quer me reagir para o próximo. Não esqueça de like e se inscrever. E não esqueça de me ajudar a ganhar meu 100k antes de meu aniversário no 1 dezembro. Cuidado agora. Tchau tchau.